Já é, já é, já é de Gengê Mais um Opris Bico Copiado Hahaha Tamo, 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 tamo Chama ele pra fuder Tamo, tamo, tamo Chama ele pra fuder Tamo, 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 tamo Chama ele pra fuder Tamo, 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 tamo Esse é o de D Tamo, 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 tamo Chama ele pra fuder Chame, 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 ch Aqui na zona norte quando eu te conheci Mulher sei que você quer, tá com vergonha de dizer Chamei pra fudir, tá com vergonha de dizer Esse é o de DG 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 DG